Fala seus malacabados, bom com vocês? De volta aqui a Cayen, me gusta? Fala meus pilotos, e aí como é que vocês estão? Tudo tranquilidade, tudo em cima? Tudo bom com você? Bom, tudo show aí com você. Tudo bem. Graças a Deus, aqui com vocês. Pessoal, ó, seguinte, hoje eu vim pra cá pra você me falar um pouco de um capacete que eu tô usando e também mostrar pra galera que adora esse tipo de conteúdo, tipo compre, 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 compre. Vem comprar que produto a gente tá tendo em muito, tem muita marca nova chegando aqui na loja, tá? Primeiro eu queria te dizer que eu tava sentindo falta de vir pra cá, velho, de você mostrar os produtos, né? Vamos lá, vamos começar. O que você tem de novidade aqui, Gustavo? Novidade, eu acho que o maior lançamento desse semestre foi esse capacete aqui. Qual é esse? Esse é o Targo da MT. Targo MT, me fala aí, qual o perfil que tá mais... A galera que tá com o primeiro, que eu achei lindo, cara, essa cor interna aqui. O azul interno e o grafismo todo combina tudo por um... Qual o perfil desse capacete? Ó, por mais que ele pareça um capacete pra esportividade... Coloca aqui, Gustavo, aqui ensinando pra gente ver. Não é um capacete super esportivo. Ele é aquele capacete que o cara quer fazer pequenas viagens e até usar no dia a dia. Não recomendo pra performance, principalmente por causa da pegada. Embora ele tenha uma ótima aerodinâmica. Então, se quer usar no dia a dia, fazer viagem, corre pra ele que é tranquilo. E ele tem aqui a entrada de ar na frente. Exato, aqui é o ex-autor pra evitar que a viseira embaste com facilidade e enchuva. Então, o ar entra aqui, ele já sai aqui direcionado pra viseira. Ah, legal. E ele evita... Ah, ele já joga o ar pra viseira. Como legal, cara. Abre aí de novo, só pra gente ver. Caramba. MT, tá, gente? MT. Capacete MT. E a coisa que mais me ganha nesse capacete MT, como a outra linha toda, é isso aqui. Feito aqui. Cara, é a facilidade de retirar a lente, né? Firo a viseira. A viseira. Colocar o mesmo esquina. Esse não tem óculos internos, né? Não tem óculos internos. Tá quanto? Esse tá 899. 899. Lembrando que tudo aqui divide em... Até 10 sem juros. Até 10 vezes sem juros. Então, pense que um capacete desse você vai ficar muitos anos e ele se paga. Vai de 6 anos. Ele praticamente se paga, né? Se paga fácil. Então, você vai dividir aí em 10 vezes sem juros, menos de 100 reais. E um capacete desse dura muitos anos, galera. Então... Se souber cuidar, há uns 5, 6 anos. Pois é, cara. Então, vale a pena. Pensando dessa forma, é uma baita compra, porque você vai... Esse capacete, ele se paga. Exato. E esse... Eu tô vendo que tem aqui uma... Jogo. Isso aí é o quê? Um piloto? Jogo é um piloto. Tá, pra você ver como eu tô por dentro. Então, explica aí. Esse aqui é um capacete assinado, não é isso? Exato. Esses capacetes do Targo que vieram, fora o preto, 90% são réplicas de pilotos. Ah, legal. Esse daí... Esse daqui que eu não vou nem falar de qual é esse grafismo, porque eu bati no olho... Ah, não sei quem é. Quem é? Bati no olho aqui, já sabe de onde é esse grafismo. Cara, que lindo, cara. Putz, olha aqui a... Sim. A entrada de A, cara. Putz, que lindo. Deixa eu colocar mais pra cá, peraí. Bota aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Aqui. Gente, que lindo. É o mesmo modelo, né? Exato. Mesmo modelo. Mesmo modelo. Os três que chegaram foram réplicas de piloto e tem mais um, que é de Ayrton Senna. Puxa, isso tá lindo, cara. Vai ser surreal. Ah, eu gostei desse. Eu gostei desse aqui também. Sim. Peraí que eu vou mostrar em detalhes, galera. Peraí, deixa eu mostrar em detalhes. Tem a entrada superior, né? Com fechamento. Frontal. Cara, tá lindo. E tem essas duas aqui, que na verdade é pra dar aerodinâmica. Isso já vem com ele. Já vem com ele. É removível? Essa daqui? Sim. Você consegue remover. Tem dois parafusos aqui, só tirar. O que você ia falar aqui? Isso aqui, esse aqui é pra fazer complemento ao spoiler. O A vai entrar aqui e vai direcionar direto pro spoiler. Eu gostei desse capacete, né? Ou seja, vai dar uma ótima aerodinâmica. Caraca. Tá lindo, né? Gostei desse. Ele tem pinlock também, né? Tem suporte pro pinlock. Suposto pro pinlock. E o pinlock dele, o específico, é diferente, porque ele é fotocromático. Ah, legal. Então o pinlock dele, ele muda de acordo com o sol. Com o sol. Exato. Então dá um conforto, né? Legal, né? Bastante. Porque você não precisa ter uma beiseira escura. É. Só o pinlock já resolve. Puxa, legal. Então ele é um capacete. Você pode virar só pra gente ver o forro hipoalergênico, né? Exato. Uma coisa que eu não mencionei, removendo o forro aqui, ele tem esse espaço aqui pra passar os fios do intercomunicador. Pô, legal. Então ele já tá pronto também pra intercomunicador, né? Tirou esse aqui e já coloca os fios passando e depois fecha. Que charme esse aqui. Além de ser muito confortável. Então tá 899. 10 vezes sem juros. E vamos mostrar só mais um pouquinho esse aqui. Que eu sei que a galera gosta também desse capacete temático também com as cores do nosso país. E tá aí, ó. Mas é aplicando mais ou menos, né? Tem as cores do Brasil. Muito legal. E esse verde, não é aquele verde do Brasil. É um Fluor, né? Não é aquele mesmo do Brasil. O Fluor que dá uma beleza a mais no capacete. Eu adoro o Fluor. Eu me amarro em capacete com o Fluor. Além de chamar a atenção, dá mais segurança. Poxa, eu adorei também o casco. Achei lindo. Achei lindo o casco. Tá muito legal. Parabéns, MT. Lindo. Então, 899. Tem outro também? Tem algum outro modelo? Desse mesmo modelo tem esse mesmo gráfico também. Ups, bota aí, velho. Bota aí. São capacetes que por que eu falo dele pra estrada? Se você não ver, todos são coloridos. Ah, velho. Aí você... Agora quebrou o charme que eu gosto desses negócios fofos. Eu tenho esse charme aqui, ó pra cá. Olha que fofo aí, ó gente, ó. Isso aqui é o charme do capacete? É esse bodinho no fundo? É o bodinho. É. Gente, eu... Pô, eu acho que eu vou pegar um desse, viu? É sério. Eu acho que eu vou pegar um desse. Vou pegar um desse porque eu tô com um patrocinador novo que tem essas cores. Exatamente. Eu tô com um patrocinador que tem essas cores e eu vou usar exatamente essas cores aí no meu capacete. Caraca. Tá lindo. Surreal, né? A MT veio com os dois pés da porta. Putz, parabéns a MT. Eu acho que eu vou pegar... Tem pro meu cabeção isso aqui? Tem. Tem pra gente com cabeça de arrumar navio? Se não tiver eu liggo pra lá e te manda fabricar. Tá acontecendo. Peraí. Que tamanho é esse aqui? Esse daqui é um 5,6. Esse aqui tá pequeno. É, pequeno. Mas eu tenho aqui também tamanho maior. Mas tem, né? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Gente, gostei... Assim, eu gostei de todos. Sim. Mas esse aqui é a cor do meu patrocinador. Meu novo patrocinador, cara. E aí eu vou estar usando as cores, né? Sim. Vai, fala, fala. O bom desse é que ele reúne tudo que eu sempre indico pros meus pilotos. Capacete o mais chamativo possível. Sim. Aumenta a sua segurança. Se você tá na estrada, visibilidade é sempre importante. A moto deu pane elétrica, não tem energia. E aí? Sim. Vai ficar merecido a fita repetitiva? Não. Capacete colorido, você é visto até de longe. Então, quanto mais colorido, melhor. Gostei. Gostei mesmo. Então, 10 vezes aí de R$90,00 praticamente, você vai ter um capacete, um baita capacete desse aqui. Já também pronto pra intercomunicador, já pronto pra pinlock. E o pinlock dele, como eu falei, é o original mesmo. É o fotocromático. Então, é um capacete que é literalmente completo. E a composição do casco dele? Ele ainda segue a linha do ABS. Certo. Porém, ele é um ABS superiores que a gente já tem no mercado. Por que eu digo isso? Porque mesmo que o plástico seja o mesmo, a gente já tem certificação europeia 2206. Legal. Então, o casco, ele é maior pra ter mais, pra comportar mais o EPS. Então, tem mais isopor aqui dentro, tem mais composição de casco, é um capacete mais completo. Mas, aquela situação que alguns capacetes tinham um tamanho menor pra alguns brasileiros, tipo eu, cabeçudo. Sim. Esse capacete não vai dar problema pra galera mais cabeçuda? Não, pior que não. Eu tenho outro filme. Dá em mim perfeito. E eu já vendi esse capacete pra gente que tem cabeção e coube legal. Tranquilo, né? Então, eu vou vestir depois. A gente vai experimentar pra você ver como é que tem hoje. Manda mais aí, manda mais. Outra novidade que eu acho que você já conheceu um modelo, mas não os dois, foi esse aqui. Esse daqui a gente pegou pensando nas meninas. Sim. Pra nossos pilotos. Porque a gente tava sem opção feminina e ainda tava cobrando muito. Sim. Então, a gente trouxe mais capacete assim nessa pegada pra mulher. E a cor tá linda. Tem uma cor... É meio roxo ou magenta, pra você explicar essa cor direito. Mas essa cor é fantástica, velho. Muito legal. Esse é o Axis com o modelo? Esse é o Hammer. Acabou de ser lançado no Brasil. Esse é o Hammer. Vantagens dele, que eu sei que vocês procuram. Peça de reposição. Viseira é literalmente a mesma do Targo que eu tava mostrando. Então, viseira você vai ter... A mesma daquele... Exato. Daquele do Targo. Da MT? Exato. A mesma? A mesma viseira. Caramba. Então, a mesma coisa que você tem boa lá no capacete mais caro, em viseira você tem aqui. Legal. Porque vai mudar a estrutura de casco. Dois milímetros? Exato. Tá. Vai mudar a casco, a estrutura de aerodinâmica, tudo isso. São as besteiras que vão mudar. Sim. Mas conforto, composição de casco, vai ser basicamente a mesma. Só não tem a certificação europeia. Mas é um capacete extremamente completo. E o custo? 599. 599. E esse spoiler aqui, ele vem tanto com spoiler quanto com a entrada de ar. Bom, vamos mostrar esse capacete aqui que eu ganhei de presente da Axis e da KM Motoshop, que eu quero mandar um beijo pra galera da Axis e também pra vocês que estão me presenteando com esse capacete. Beijo, Kari. Vitor, você. Você também, seu lindo, que tá aí, aí ó. Caladão. Se identifique. Caio. E aí, Caio? Caio com K. Caio com K. E eu ganhei esse capacete aqui. Já vesti. E galera, me surpreende. É, fiquei surpreso com a leveza. Porque eu gosto de capacete. Gente, eu sou um cara que eu tenho um gosto muito peculiar. Eu não ligo muito pra o preço do capacete. Vocês já viram que eu passei muitos anos usando capacetes de média gama. Obviamente que eu tenho capacetes mais caros, mas eu gosto muito de vestir o capacete que a galera usa. Que todo mundo usa. Pra eu poder dizer, ó, capacete é bom. Não interessa se é um capacete mais barato, se é um capacete mais caro. Então você já sabe disso. Você já sabe que eu gosto de capacete. E o que me surpreendeu neste modelo foi a leveza. E ele é pequeno. Lembra que quando você me deu, eu disse, cara, isso não vai dar na minha cabeça. Exato, porque ele é mais vinho. Ele é bem compacto e eu tenho cabeção, galera. Eu tenho uma mega cabeça. E deu. De boa. E é leve. Confortável também. Muito leve. Então fala desse capacete. Que modelo é esse? Fala dele aí. Esse daqui é o Axe Segment. Você quer começar com uma polêmica ou sem uma polêmica? Vamos de polêmica. Vamos lá. Tem uma outra marca aí no mercado que vendia antigamente os capacetes da Axe. Sim. E eles trocaram de nome. Muita gente acha que é a Axe, mas na verdade... Não é mais. Não é a Axe, mas é uma réplica do Axe. Sim. Você vê o casco, é bem parecido, tudo é muito igual. Eu não posso falar a marca aqui, né? Mas você deve saber qual é. Sim. Começa com A também. Então, se você comparar um com o outro, você vê a total diferença de um capacete original da Axe para esse outro capacete. E é o mesmo preço. Caramba. A marca aqui oferece muito mais. É muito mais capacete. Mais leve do que o... Muito, muito leve. Muito. E também é mais confortável. Uma coisa que eu gosto muito desse capacete, dos detalhes da Axe e da MT que vieram, a coisa que me engrandece, me deixa apaixonado é esse aqui. Esse detalhe aqui, colorido no forro. Ah, é. Você não vê em outros capacetes. Seguindo a tendência, né? É uma besteirinha, mas que já... Mais para o preço desse capacete. Vamos falar logo do preço? Esse capacete tem o melhor custo-benefício hoje aqui da loja. Por isso que eu achei que esse aqui era o preço desse. Exato, eu não expliquei. Ainda acho que esse aqui... Esse aqui acaba sendo superior do que esse, mas eu vi que esse aqui tem algumas diferenças, né? É a questão do spoiler. Tem spoiler, até. Tem algumas diferenças. É o clássico mais atual do que o de cá. Sim. Porque vai engrandecendo. Mas esse aqui me surpreendeu, cara. Vamos lá, preço? 499. E aí você... 10 vezes de 50 reais você leva um capacete desse. Exato, você leva um capacete desse que vocês que rodam no dia a dia. A única coisa que salva vidas efetivamente é isso aqui, cara. Então... Me fala da questão do conforto. Como é que você tá dando saída aqui nesse capacete? O que é que a galera tá falando? Eu acho que o único... Acho não. O único capacete que eu tenho aqui na loja é esse seu. Hoje. Porque todos que vieram... Vendeu tudo, né? Vendeu. É o preço que tá muito em conta. Eu tenho mais um ali. Quer ver uma coisa que eu gosto muito desse capacete? É a narigueira mais alta. Porque já comporta. Ele não vai ter o mesmo mecanismo do outro, que é de direcionar o ar aqui pra cima. Mas a narigueira maior já ajuda a... Eu adoro, sabia, cara. É, ajuda demais, cara. Esse é 63, né? 62. 62. E o 62... Gente, a minha cabeça é grande, tá? Já um coube. É, já deu. E deu de boa. Deu da forma legal. Confortável. Não ficou bambando. Ficou justo como tem que ser o capacete. Exato. Eu acho que esse exemplo que você deu, que você não entrou na sua cabeça, da forma, é o melhor exemplo que você poderia me dar. Porque antigamente, esses casos que tinham aqui no Brasil da Axe, já eram aqueles que eu falei daquela questão que era fabricado no Brasil. Ah, entendi. Então, esse é o maior problema. E aí, ninguém sabia dessa história. Só veio descobrir alguma uma depois. E hoje, a Axe voltou pro Brasil forte, trazendo o capacete deles oficial. O capacete Axe, é isso aqui. Entendi. E ele tem... É outra coisa. É, outra coisa. E também dizendo que a Axe, você vai pagar aí 500 reais no capacete, mas é um capacete com todo o conforto que você merece, tá? O nome da Axe, que é o mesmo nome da MT. Exato. Que é quem fabrica a MT, extremamente forte, MotoGP. E o piloto de MotoGP não bota a capacete na cabeça, independente do preço, se não confiar. Então, a marca é confiável, o capacete é confiável. Lindo, lindo, lindo. E é fantástico. Gente, ele não tem óculos interno, tá? É um capacete simples. Ele é um capacete pro dia a dia, pra você estar seguro. Pro dia a dia. Exato. E eu gosto muito de capacete assim, tá? Eu, particularmente, adorei pela leveza. Gente, é muito leve. O óculos, talvez, nele não ia ser vantajoso, pra proposta dele. Muito legal. Muito legal mesmo. E 10 vezes de 50 reais. Exato. Tá? Sem juros. Exato. Beleza? Então, esse aqui, qual é o modelo segment? Esse é o segment. Tá. Vocês vão ver aqui no canal, eu ganhei de presente. E aqui na KM também, que a gente tá só esperando a reposição, que já voou tudo. Eu sei que você gosta, eu sei que você tem. Essa marca aqui, eu sou apaixonado. É. Aí, fala aí, você... Acabou de lançar dois grafismos nessa marca. Você como proprietário. Vamos botar ali, ó. Vamos botar ali. Caião, dá esse apoio pra gente aqui, só pra gente não embolar o meio de campo. Por favor, Caião. Cara... Deixa eu pegar os dois grafismos que lançou. Putz. E esse daí... Aqui é o show de grafismos, né? Sim. Show de grafismo. Vai pra cima, velho. É. Em termos de grafismo, a kite está imbatível. Você tem qual? Você tem aquele... O meu é esse grafismo aqui, ó. Deixa eu pegar. É aquele... Tetecoce. Pega lá, pega lá o teu. Só pra galera ver. Tem um aqui igual, viu, meu? Putz, aí, ó. Ele mexe com rosa. Eu gosto daquele... Que é verde, azul... Ah, o arbolino. Putz, aquele ali eu piro, cara. Eu piro. Esse aqui? É. É. Esse aqui é o que mais vende da caixa. É isso, cara. Esse eu piro, velho. Esse não para. É leopardo. Putz, é. Esse capacete fantástico. É, esse aí eu piro. Kaite é um capete que a gente não tem nem muito o que falar, do tanto que a gente já explicou. Mas, só pra lembrar, de tudo o que eu mostrei aqui até agora, o campo de visão desse aqui vai ser infinito superior. Não tem como... Tem um campo de visão maior, né? Não tem como bater com esse campo de visão da Kaite. Aqui, né? Na parte de cima. Exato. Pra carenar. Exato. Ele é melhor pra carenar. E até que tenha treio, big treio, ele vai ser confortável, porque o que eu vim dizendo, um capete bom pra speed, geralmente é bom pra treio e big treio. Inversamente, não é bom por causa desse movimento que a gente faz na carenada. Isso. E você precisa ter essa visão. Fora isso, a visão lateral. A aerodinâmica daqui também é imbatível. E o preço dele, pra o que ele oferece... Ele não vem com o spoiler, né? Não vem com o spoiler. Na verdade, ele vem com o spoiler. Ele vem com o menor, mas ele não vem com o alongador, né? O alongador você compra separadamente e vende aqui, tá, gente? Alongador, viseira... Vende aqui. Se precisar, a gente resolve. Ele tá pronto pra o pinlock também, né? Pronto pra pinlock. Tem o Easy Fit também. Explica aí o que é o Easy Fit. O Easy Fit é pra quem usa óculos, ele tem esse recorte aqui, ó. Então, esse recorte aqui facilita o óculos entrar, sem ficar forçando pra não quebrar no centro do óculos. Porque, geralmente, o óculos quebra bem no meio. Entradas pro ar, tem aqui, ventilação... Tem esse capacete aqui, acho fraca. Acho fraca, ó. Um, dois, três, quatro. Fraca, né? Pouquinho a ventilação. Então, o carro é ventilado. Tem mais do que é... E por incrível que pareça, é muito ventilado, mas não é... Não faz muito ruído. Porque, geralmente, tem esse inverso. Sim. Quando é muito ventilado, faz muito ruído. Esse aqui, eu não sinto isso. Que turbulência. Você que roda devagarzinho. Você que é um rapaz que roda bem devagar. Explica aí, você, quando pega a linha verde aí. Vossa experiência. Além de ser dono de posto. No modo mais... Você é dono de posto, né, Fico? Pouquinho. Tô quase virando dono de posto mais ainda. Vou comprar dois postos agora. Tá bom. Vai. Esse daqui vai ter o menor coeficiente de arrasto. O que é esse coeficiente de arrasto? Quando você sai da carenagem e levanta, ele não tem aquela turbulência. Ele não sofre muita interferência do vento. Então, esse capacete, pra você usar ele, 180, 190, ele não vai ter vibração, não vai ter muita interferência de vento. Vai ser fantástico esse capacete. Muita gente confunde isso e usa pra velocidades muito maiores, o que não é a proposta dele. Ele é um capacete de pista moldado pra uso urbano. Então, 180, 190, pra um capacete desse, ele vai aguentar surreal, o que capacetes mais caros, às vezes, não aguentam. Vamos virar aqui a parte interna, só pra galera ver a parte do... Do forro. Micrométrico, né? Exato. Já tem todo o suporte pra intercomunicador. O dele aqui... Eu tô vendo que a maioria dos capacetes estão vindo, né, já com intercomunicador, né? É perfeito muito desse de mercado, na verdade, intercomunicador. Sim. O intercomunicador hoje é muito raro, você vê um capacete que não venha. Qual o preço da linha KYT? A partir de 799. 799? Caramba, o preço tá bom, velho. Exato. Lá embaixo. E a caixa joga... Ou seja, 80 reais por mês. Exato. 10 vezes de 80 reais. Pra você comprar uma super esportiva agora, quer rodar no dia a dia, com estilo, bonito... Como a Naked, né? Até a Naked. Até a Nakedzinha, pô. Vai nesse capote aqui e você vai estar muito bem servido. Vamos ver os grafismos. Aí tem esse grafismo aqui, que é o Cascão. Eu acho que vem os mais vendidos. Foi esse daqui que é o, sem dúvida, o mais vendido da parte. É, isso é lindo, cara. Não tem como profetir com esse. Vem esse daqui que acabou de lançar. Sobrou dois agora. Qual é o nome desse grafismo? Eu não gravei ainda, sabe? Aqui do lado é o... Aqui é Antonelli. Aqui é o... Ah, tá. O desenhista. Tá. É o de Antonelli. Antonelli. Isso. E esse? Esse é o Magnet. Rapaz, esse é... Esse é o grafismo. É brabo, viu? Laranja, azul, mexe de cores. E lembrando que essa viseira aí é a parte, tá, gente? A viseira é um acessório. E a viseira tem várias cores da Kite. A Kite tem azul, tem vermelha, tem durada. E tem outros modelos também deles? Da Kite? Tem mais modelos? Tá pra lá, né? Pra cá. É o que eu peguei e mostrei aqui. Tem o preto fosco, classicão. Preto básico. Gente, preto básico já foi, já deu, né, gente? É legal, eu sei que tem gente que gosta. Esse que vende muito também. A preto básico já deu, né? Esse que vende pra caramba também. E tem um que... Lembra como eu falei daquele que gosta dos desenhinhos? Sim. Esse aqui eu gosto de tocar de um desenhinho que ele tem aqui também. Eu acho isso aqui da hora. Olha esse. Esse aqui eu acho legal, velho. Olha a parte de cima. Gostra aí. Quando bota esses grafismos aqui, eu acho bem legal. Legal, cara. Não sei se é da câmera, dá pra perceber, mas ele é um perolizado. Sim, tem uns flocos, né? Ele é perolizado, né? Deixa eu mostrar só aqui de frente. Aqui, ó. Olha, galera. Vou botar aqui. Esse é lindo, velho. Olha isso aqui. Ó, a Kite é massa, viu? Lindo demais esse capacete. Olha isso aqui, galera. 700 e... 99. Esse é 50 reais mais caro por causa da réplica de piloto. Ah, então ele é... A réplica de piloto fica mais cara, né? 50 reais. 50 reais. Tá. Tá. Vamos falar... Já que eu falei de preto básico, já deu. Vamos falar do meu? Sim. Vamos falar de um capacete que vocês já tiveram aqui. Mas eu preciso agradecer aqui a turma da LS2. Você como conhece bem esse capacete... Você ainda tem esse capacete aqui? Eu tô esperando a reprodução dele. Esse capacete aqui foi um presente da LS2. Quero mandar um beijo pra todo o time da LS2. Um beijo pro pessoal da BR Motorsports. Pelo carinho que vocês tiveram comigo no Festival Interlagos. Todo o carinho que vocês têm por mim. Toda a atenção. Então, muito obrigado. Tá aqui, ó. Fala... E aí, eu preferi trazer aqui pra você falar. Porque você é o cara que mais entende desse capacete. Muito mais do que eu. Que tô usando. Vocês tão vendo que eu já estou usando aqui nos Motovlogs, tá? Tá aqui já com o meu equipamento de trabalho, já instalado. E eu vou te falar, cara. Eu não senti dificuldade nenhuma de instalar microfone. Nada. Nada. Nada, 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 nada. A forração dele eu achei extremamente confortável nesse quesito. Até a remoção. Não é dando dado de cabeça. Porque tem umas que é mais doura, é mais chato. É, mas eu também achei bem firme. Se é isso, ela firme... Na hora de travar... Ela dá aquele clique forte. Dá o clique forte. E eu gostei do acabamento. Tanto na parte interna, quanto na parte externa. Eu peguei preto, tá, gente? Eu decidi pegar preto. Foi uma opção minha, tá? Eu, ultimamente, eu prefiro usar capacetes com cores. Mas me foi dado algumas opções de cores. Eu preferi o preto, tá? Porque eu nunca mais tive capacete preto fosco. Eu sei que eu falo sempre pra vocês. Pô, coloca a cor. Mas esse em específico, eu não tinha nenhum capacete escamoteável na cor preta. Então eu queria um capacete escamoteável. Esse é um escamoteável, tá? Eu não vou poder levantar a frente porque eu tô com o microfone aqui embutido. E eu tô com a câmera. Mas ele tem todo o sistema aqui, ó. Tem aqui o recorte, tá vendo? O sistema aqui na frente. E ele é bem fácil de abrir. Não tem... Não é duro de abrir. Não tem dificuldade. É porque eu não vou mexer pra gente não cuidar. Mas esse botão aqui é só você empurrar ele pra frente. É, super simples. Além de ter, aqui do lado, você tem um óculos interno. Então, aqui, ó. Exato. Peraí, segura. Aí, óculos interno. E eu tenho uma necessidade absurda de usar capacete com óculos interno pro dia a dia. Ajuda bastante. Demais. Demais. E o pessoal da LS2 atendeu a minha necessidade. Mandou esse capacete. E eu queria que você falasse da experiência que você tem aqui vendendo esse capacete. Eu sempre tive boas recomendações de todos os capacetes que saíram. Por quê? Ele é um capacete BBB. Bom, bonito e barato. Tem um preço bom, né? Exato. A única questão que eu tinha com ele, que você mesmo me confirmou, é a questão de ruído. Eu achava que ele fazia. Uhum. Mas eu tive muita referência que ele não faz ruído. Eu não ligo muito pra ruído, mas... Não é muito pra ruído. É ruidoso. Geralmente capacetes escamoteáveis, eles fazem mais ruído. Essa era a minha dúvida. E aí eu ficava nessa dúvida. E os clientes me falaram que ele não faz tanto barulho. Os feedbacks que eu tive foi esse. Eu não me incomodei muito, não. Só lembrando, qual é o nome do modelo dele? Estrobe. É o Estrobe. Exato. E ele tem um baita custo-benefício, né? Custo-benefício. Porque ele já é um bicomposto. Ele é um capacete de KPA. Ele é Kevla com polímero, que é o plástico. E aí o que isso traz em benefício pra galera? Ele termina dissipando melhor o benefício. Embora o Kevla nas composições de capacete sirva mais pra reduzir a temperatura térmica em caso de acidente. Sim. Porque às vezes o capacete rala no asfalto e aí a temperatura passa daqui do casco pra dentro e aí passa pra cabeça. Então o Kevla tem esse poder de ser um péssimo controle térmico. Então o Kevla, o que acontece? A temperatura vem e ela se conserva, mas aqui passa muito menor pra cabeça. Então isso eu acho que é o ponto principal do Kevla no capacete. Vantagem também é essa entrada bem... Grande aqui superior. E pra completar essa entrada superior, ela tem esse daqui, que é o exaustor dele, que você pode abrir ou fechar. É. Esse exaustor, isso aqui é bom porque ele dá mais aerodinâmica pro capacete. E aumenta a sua circulação. E eu gostei dessa circulação. Isso é legal. Você sente o vento... Dá pra sentir mesmo. Você sente o vento. Dá pra sentir. Legal. Ainda mais quando você tá na rodovia. Exato. E uma coisa que é o capacete mais top que ele não tem, que eu gosto de fazer escamoteável, embora eu não seja fã de escamoteável, é isso aqui, ó, Chico. Explica pra galera. Levantou a queixeira aqui, você jogou aqui pra frente, ele trava. Você parou no posto de gasolina, alguma coisa, quer resolver. Às vezes, alguns capacetes, mesmo o mais caro, ele às vezes desce por acidente, você bate, ele termina descendo. Aquilo que você travou, ele não vai descer. Isso é uma trava de segurança, galera. Exato. Ele não vai descer a queixeira. Então, isso é fantástico. Se você parou em algum lugar, quer resolver alguma coisa, você não precisa ficar tirando o capacete, colocando, tudo da hora. Aquele negócio que é mais chato, a gente sabe, pra gente fechado. Muito legal. Esse capacete aqui, você lembra mais ou menos quanto tava sendo vendido? R$ 999. R$ 999. Pra um escamoteável bom hoje, é barato. Bom, um beijo grande a todo mundo da LS2. Muito obrigado aí pelo presente. Estou usando. Feliz. Tá aí, ó. Com câmera. Tô fazendo. Inclusive, quando vocês acompanharam os motovlogs, eu tô fazendo exatamente nesse LS2 strobe. E juntamente com esse capacete, eu quero mostrar também aí. Agora você que vai filmar aqui meu naipe. Vim pra cá, ó. Agora você vai mostrar pra galera essa minha jaqueta. Que jaqueta é essa? Vem pra cá, só pra dar a luz. Ó. Essa é a LS2 Air. Ela tem um diferencial, que pra mim é o maior diferencial dela. Além da ventilação dela, que é surreal. Por causa da cor. Mas é isso aqui, ó. Ela tem proteções na frente, gente. Eu fui questionado isso hoje. Cara, é a primeira jaqueta hiperventilada que tem essa proteção na frente. Exatamente. É um EVA aqui na frente, né? Exatamente. Cara, isso dá um conforto legal. E a gente que pilota, a gente sabe que BR tem muito pedrisco. Sim. Às vezes voa no peito e dói, né? É. Imagine isso aqui, né? Reduz esse pedrisco. Gente, é bem legal, tá? Proteções. Ombro, ombro, antebraço e nas costas. E o diferencial que é aquele que eu acabei de mencionar, que é o do tórax. Mas aqui é refletivo, tá vendo? Essa jaqueta, eu acho que ela é extremamente completa pra o custo dela. Porque ela não é cara. Ela é extremamente barata. E a cor cinza favorece na... Ah, essa cor ficou linda, cara. Até porque ela fica casual. Exato. E o conforto térmico que lhe dá... O conforto térmico é absurdo. E é casual. Eu já fui pro shopping e nem parece que eu tô de jaqueta. Se você gostou dessa. Se tudo der certo, outro modelo voltar aí. Da LS2 também. Acho que você vai gostar mais ainda. Então, tô esperando, viu, galera da LS2. Presta atenção. Outra coisa que eu adorei é isso aqui, ó. Ela parece... Não. E é casual, cara. Ou seja, você vai no shopping, você vai num lugar, parece que você tá com uma jaqueta. Um blusão, alguma coisa assim. E ficou... O corte é muito bonito. Porque não tem aquele negócio que ela tem. Geralmente, não tem aquela travinha aqui. Até de forma. É um uso urbano, tá, gente? É uma jaqueta pra uso urbano, com proteções. Hiper ventilada. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso é lógico que eu gosto muito. Ajuste. E quando tem? Hã? E quando tem esses ajustes, eu gosto muito. Sim, sim. Isso deixa firme no seu braço. Deixa firme. Inclusive, quando você tá em maior velocidade, mais rápido, você ajusta aqui, fecha. Tem ajuste aqui também. Exato. Aqui, aqui. O que mais? Tem... Ajuste só são esses dois na segura. Isso. Então, quando você precisa, você tá em maior velocidade, mais rápido, você ajusta aqui. Fecha ele, fecha a máquina. Cara, é muito gostoso. Exato. Tipo, eu tô usando diariamente esse aqui, hiper ventilado. A gente não tá... A gente tá no inverno caminhando pra primavera, mas fez frio aqui. No Salvador, a gente não tem inverno, na verdade. Tem chuva, né? Tem chuva e sol. Chuva e sol. Mas aqui, eu tô usando todo dia. Ah, e tem ajustes aqui também nas laterais, tá? Tem um zíper aqui no bolso. Um aqui e um lá. São dois bolsos, ó. Zíper, tá? E aqui dentro, ele tem... Acho que não tem bolso nenhum. Não é um bolso, mas dá pra você colocar coisas aqui. Dinheiro, as coisas mais... É, sendo que aqui é a parte removível, tá? Você pode lavar, é removível. Gente... Todas as proteções são removíveis. Eu gostei desses detalhes vermelhos. Ó o detalhe vermelho. Acabamento é excelente, tá? Você lembra mais ou menos o preço? R$6,99. R$6,99. Exato. É uma jaqueta pra uso diário. Urbano, casual. Você pode ir pra qualquer lugar. Não parece que você tá usando a jaqueta. Então, novamente, quero agradecer o pessoal da LS2. Todo mundo do marketing. Pessoal da diretoria. Pessoal da BR Motorsports. Beijo pra vocês. Obrigado mesmo. Tô usando todo dia. Todo dia. E usando não porque eu tô querendo fazer média, não. É porque é bom. Eu tô usando porque é bom mesmo. Eu tenho muita referência nessa jaqueta. É bom, cara. Porque ela é a cor que ajuda. E o meu tamanho ficou legal, viu? Exato. Porque, às vezes, até jaqueta ventilada preta, que ela não vai esquentar um pouquinho mais por causa da cor. Muito legal. A precisa ajuda demais. E pra qualquer tipo de moto. Eu tô ali com uma scooter. Tá? Já usei na Big, já usei na scooter. Então, assim, é pra qualquer tipo de moto. Isso aqui não é uma jaqueta específica pra um tipo de moto. Não tem. Porque tem jaqueta tipo parca, que a gente sabe que é pra Big T. É, não dá pra usar uma parca. Então, vamos pesquisar aqui, gente. Entre em contato. Fale aqui com o pessoal da AKM. Vocês estão esperando também reposição, né? É. Mas se a galera quiser. Se a galera quiser. A gente consegue encomendar. Tá. Só entrar em contato. Tá aí. Pessoal da BR, um beijo. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E tá lindona. Eu gostei mais da casualidade. Assim, eu posso usar em qualquer lugar. E não parece que eu tô usando a jaqueta. E além da casualidade, Chico, tem a outra vantagem, que ela não é muito volumosa. Não é. É leve. Então, você guarda no baú. Eu tô guardando ela quando eu saio, assim, porque eu não quero usar. Às vezes, você não quer usar. Eu guardo embaixo do banco. Exato. Porque tem a manhã, como ela não ocupa muito espaço, você dobra ela bonitinha, ela dá em uma mochila, dá no baú. Dá mesmo, gente. Não é volumosa. Exato. E isso é uma vantagem dela também. Porque justamente traz mais casualidade. Porque você vai pra qualquer lugar com ela, você não desfuga. Bem legal. Eu sei que você tem as jaquetas ali. Eu tenho ali aquela minha Pangea. A minha maravilhosa. Temos aqui a SW também. Rapidamente. A SW, eu tô esperando muita reposição, principalmente da ventilada. Essa tá linda, cara. Infelizmente, eu tenho que trazer uma notícia pros seus inscritos. A jaqueta que mais vendida da SW não vai ter mais. É aquela minha? A Desert. Sério, velho? Muita gente tá procurando ela. Saiu de linha? Saiu de linha. Agora, eles têm a ventilada também, só que só duas cores, que é camuflado e preto. Infelizmente. Também senti falta dela, porque ela era muito linda. Mas essa verde é linda. Essa verde é linda. Agora essa verde é pra inverno, né? Essa verde é pra inverno. É pra inverno. Ela vem com proteção interna. A ventilada ficou mais barata, porque agora eles fizeram essa jogada aqui, que eu achei melhor. Tá. Muita gente compra a jaqueta. Ah, esse W é incrível, tá, gente? Só deixando claro. Você compra a jaqueta com forro e também não usando o forro interno. Essa é a ventilada, igual a minha. O que é que eles fizeram nessa? A diferença da sua. Essa, ela não vem com forro impermeável mais. A minha tem o forro impermeável. Exato, porque ela já vinha. Removível, sim. Ela barateou. Ou seja, você compra só a jaqueta. É, velho, eu também não uso, viu? Entendeu? Então, se você não vai usar, você não tem por que gastar em dois produtos. Mas eu vou te falar. Forro à parte. Eu tenho colocado embaixo do banco. Mas, enfim. Eu acho que foi... Se você quiser, eles vendem a jaqueta. Eu vendo, né? A jaqueta é o forro impermeável, que sai mais barato do que era a jaqueta completa antigamente. Ah. Então, além deles se separarem, ambos ficaram mais baratos e no total ficou muito mais barato. Essa jaqueta é espetacular, tá? Essa jaqueta é surreal, extremamente ventilada. Muito boa. Muito boa mesmo. Bolso impermeável. Já faz liga com as calças da SW. Aquele meu bolsinho que salva o celular, viu, gente? Esse bolso aqui é o mesmo bolso ali da Pangea, salva o celular na chuva, viu? E aqui já faz liga com a calça, vira um macacão. Tanto a Pangea, quanto o Tampo Sunami, quanto a 365, ele faz kit. Tem dois bolsos externos, protetores daqui. Eu tenho que falar que é surreal. Então, essa jaqueta da SW, é a mais vendida aqui da loja. Quanto tá? 659. 659. Eu tenho dessa, tá, gente? Aquela minha bege, a Desert, que vai sair de linha, cara. Poxa, parte que me desceceu. Mas, olha... Mas, talvez, eu acho que volte no sentido. Sinceramente, a preta... Mesmo eu dizendo assim, gente, vamos botar a cor, mas a preta é o basicão, né, velho? O preto é o basicão. É, todo mundo compra, não tem jeito. O preto é o basicão. Isso aqui também é uma jaqueta de uso urbano, tá? Agora, ela, Chicão, se você quiser, dá pra você botar ela pra viajar. Porque ela, mesmo sendo ventilada, a vantagem deles terem separado agora. Porque eu tenho o forro impermeável e o forro térmico pra vender. Ah, tá. Ela não vinha com o forro térmico. Ah, entendi. Agora eu consigo... Agora você consegue colocar o forro térmico. O forro térmico e o forro impermeável. Então, você completa mais a jaqueta. Legal, legal. Legal esse W. Você perde um ponto e completa mais. Que é o que vem a outra, né? A outra, ela tem o forro impermeável. Exato. Só que a desvantagem da outra é que ela não é... Ventilada. Ventilada. Então, ela não tem esse uso maior. É, mas aí, pra galera que quer viajar, essa é uma boa, né? É uma boa. Essa aqui eu indico pra viagem. Lembrando que é a R$365, tá, gente? Aqui também, R$365. R$365, só com a Feminina. Ah, legal. A Feminina tem nessa aqui, tem a preta também. Tá quanto mesmo preço? Eu tenho que olhar, tem que dar uma peça aqui. Dá uma peça aqui. R$899. R$899. A Feminina. Exato. E a masculina? R$899 também. R$899. E essa? R$659. Caramba, a diferença é... Completa. Pra situação, ela completa. Ela sai R$850. R$50, mais barato. Então, vale mais a pena pegar essa completaça, ou com forro impermeável. Exato. Quer dizer, com forro impermeável, sai mais em conta que você... Ela vira multiuso, né? Exato. É, galera, tem vezes que compra com forro impermeável e não usa forro impermeável. Que é o que vem na minha, né? Exato. Muita gente... E é o fato que você termina um produto parado jogando dinheiro fora. Então, é melhor você comprar só aqui, ventilado, se você não vai usar o impermeável. Se for usar, a gente vai ter pra vender aqui. Sim. Com certeza. Isso eu achei fantástico. Aí, a gente tem aqui Alpine Stars. Essa é a SMX. Essa é o modelo... Braba, viu, velho? Braba. Brabíssima. E essa aí é pra que aplicação? Tem uma aqui, ó. Aqui, mas tá melhor pra mostrar. É o mesmo modelo. Brabíssima. E eu adoro essa cor. Você sabe disso. Esse corte aqui, ele é um corte esportivo. Então, o foco dessa jaqueta vai ser pra galera... Levanta, é melhor até pra galera ver. Segura mesmo. Pode segurar. Deixa eu fazer melhor. Veste. Pronto. Exato. Melhor ainda. Ela tem um fogo que é um corta-vento que vai segurar um pouquinho de água, mas não vou dizer que... Quando a gente fala de Alpine Stars, é espetáculo, né? Exato. Aí você tem show de tecnologia, segurança, leveza. Exato. Porque a galera... Porque, gente, com mais tecnológico, mais leve fica o composto. Além da questão de leveza, que eu acho que é o ponto principal deles, dessa jaqueta aqui, eu acho que é uma maleabilidade. Sim. Por que eu falo isso? A única desvantagem é desse forro impermeável, que é qualquer jaqueta, se acostumar com forro impermeável... Sim. É assim. Pô, e ficou legal, hein, Fih? Ó. Você tá doido. Eu indico pra galera que vai... Cara, que linda. Linda, linda, linda. Essa é muito bonita. Isso, bonita. E isso aqui, ó. É a maleabilidade que ela traz, porque o protetor dela não é rígido. E é tudo muito leve, né, cara? É maleável. Muito leve e seguro, tá, gente? Exato. O único risco que ele tem é esse daqui, que é o externo. E tem mais um interno aqui também, que são só dois no ombro. Atrás, deixa eu ver atrás. Atrás ela não vem. Porque a Alpine, eles fabricam pro trânsito de coluna específica. Então o correto seria você comprar uma jaqueta dessa e colocar um trânsito de coluna que é aqui ali. Que é isso aqui. Exato. Você coloca dentro da jaqueta... Esse aqui é pra dentro da jaqueta. Dentro da jaqueta. Tá. Que é pro trânsito de coluna. Mas tem o externo também, né? Tem o externo também. Vende aquele externo que é maravilhoso. Maravilhoso. Só que a vantagem daqui, Chicão, é que a gente, o ser humano, esquece. Esse aqui já vai junto, né? Você vai inserir na sua jaqueta, você não vai esquecer de colocar o trânsito de coluna. Você vai vestir sua jaqueta, já tá pronta para uso. Você não tem o porquê de esquecer, entendeu? Você sempre vai sair pro trânsito de coluna. Vontagem de ser essa. Lembrando que esse é específico pra jaquetas Alpine, né? Eles fabricam também o que tem um recorte aqui, que ele é mais curtinho, pra jaquetas no geral. Esse daqui que é maior, ele é específico pra modelo... Qual o valor desse protetor? 539. 539. E essa aqui tá quanto? Essa daqui, ela tá... Deixa eu pescar de novo. Eu abri. Eu abri. Eu abri ou não? Ela tá 299. 299 divide em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Show de bola. E Alpine, você sabe quem é Alpine. É, gente, é um produto que você vai ter por anos. Anos e anos. Exatamente. Vamos aqui. Vamos rapidinho. Não precisa nem desmontar aí. Sim. Você ficar cozinhando aí. É quente. Vamos aqui pras calças. Ó, essa daqui é a Tsunami. Eu tenho uma dessa, inclusive. Exato. Essa aqui eu viajei. Foi a viagem que eu fiz pro sul. Maravilhosa. E o melhor de tudo, pra mim, é isto aqui, ó. Suspensório. Porque, é, o que acontece, gente? Por mais que você pense assim, pô, velho, mais suspensório, mais uma coisa, enche o saco. Não é. Porque evita exatamente da calça ficar descendo. Exato. Daquele sobe e desce. Muito bom, cara. Ô, Chico, eu só não lembro se a sua versão já vinha com isso aqui, ó. Eu não lembro se a sua vinha com a unificação. Você continua solto ali. Isso. E o suspensório, cara, vários momentos eu viajando, eu descendo, subindo da moto. Putz, o suspensório, ele mantém a calça na posição certa. Exato. Não tem jeito que você não vai usar cinto. É natural, exato. Então ela vai descendo. Ele mesmo que tenha os ajustes aqui, ela vai dar uma descida. É. Vai, é igual o pessoal muito questiona, quem vai comprar calça. Ah, Gustavo, meus protetores ficaram abaixo do joelho. Correto. Esse é o correto. Sim. Por que eu digo isso? Quando você sobe na moto, o gancho da gente puxa, isso aqui puxa. O protetor, ele tem que subir e acompanhar o seu joelho na moto. Você andando natural, ele vai ficar abaixo do joelho. Isso é uma coisa pra trazer até pra você de todo o Brasil, que não conhece, quando for comprar calça, dê uma margem dele abaixo do joelho, ele vai pegar aqui mais ou menos abaixo. Sim. Quando você está na moto, ele sobe e fica certinho. Deixa o ajuste lá. Exato. Se você pega ele já no joelho, quando a calça subir e puxar o gancho, o protetor tá aqui na coxa, aí vira protetor de coxa. E o que eu achei realmente muito válido, além do conforto e segurança, foi o suspensório. E além do suspensório, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é um diferencial dela, é isso aqui, da SWC, que eu tenho visto que todas vêm. Esse protetor de... É. Esqueci o nome dessa parte do corpo. Eita, deu branco. Coxa. Coxa mesmo, a coxa fica aqui, essa parte aqui de cima. Exato. E ela tem uma placa aqui, gente. Exato, um EVA aqui que é pra dar proteção. Muito legal. E muitas não vêm hoje. Mas ó, lembrando, você vai usar um produto desse, eu recomendo você usar aquilo ali, ó. Deixa eu só correr aqui. Agora. Só fazer aqui um... Segunda pele. É, segunda pele. Aí, vamos lá. Você tem essa segunda pele, X11, você tem outras marcas... Eu tenho essa daqui que pra mim... Tem da SW também. É a que eu comprei pra mim. Eu tenho segunda pele, só não tenho da SW. Se você experimentar, pega nessa aqui pra você ver a temperatura que ela tá. É, tá geladinha. Ela fica gelada, velho. O material dela é malha fria. E é uma malha fria que fica extremamente gelada. Isso aqui, mas principalmente calça. Exato. Nunca viaje com aquela calça na pele. Sim, exato. Porque ela vai machucar. Vai ficar roçando. Não deixe de fazer isso, gente. Segunda pele é essencial pra gente. Segunda pele é essencial pra quem vai viajar de calça, de... Esse tipo de calça aí. Com esse material. Como é o nome desse material? Cordura. Porque machuca a pele. Dói, gente. Dói. Dói mesmo. Então quando você usa uma segunda pele, eu não digo nem a jaqueta. A jaqueta, a segunda pele, ela funciona exatamente como térmico. Sim. Como regulador térmico. E também pra proteção do UV, do sol. Porque passa, tá gente? Passa pela jaqueta. Então quando você tem uma proteção dessa, você vai ter ainda essa proteção UV. Mas no caso da calça, é necessário porque você vai ter machucado. Vai doer. Porque a calça termina ficando muito mais... Por incrível que pareça, a calça fica mais em contato com a pele do que a jaqueta. Exato. E até porque você fica cambiando, né? Exato. Não, a jaqueta tem muita ventilação. Então ela vai folgar um pouco do seu corpo. Vai desgrudar. A calça, você, por exemplo, tá sentado aqui nessa posição. Isso aqui tá parado. É, mas você vai ficar passando marcha, freando. Além disso, você tá parado aqui. Então isso aqui vai com o tempo esquentando, vai machucando. Porque o pouco movimento que ele vai fazendo... Cara, dói, tá? Eu já viajei com um troço desse jeito. Eu sempre uso segunda pele. Jaqueta e calça, pra mim, é essencial. Quanto é que tá aqui o torso e a parte da calça? Da SW, hoje, ela tá R$169. Eu só tô sem a calça aqui, pra eu confirmar o preço agora, que eu não lembro de cabeça. Mas a X11, ela tá R$129 a camisa. E a calça? E a calça, ela tá... R$129 também. R$129. Total R$260. R$260, os dois? Os dois. Show. Show. E, ó, segunda pele é uma coisa que você... Sujou, você lava em meia hora, já tá seco. Não, em viagem, você lava. Lava no dia. Não, meia hora tá seco. E tem um truque que eu faço muito, assim, eu não recomendo, não. Mas eu boto no microondas, que ele seca mais rápido ainda. Quando eu tô viajando, eu boto no microondas, que ele seca mais rápido ainda. Não recomendo. Caramba, eu lavo, tô tomando banho, tô lá lavando, seca rápido, é. Seca muito rápido. Seca rapidinho. Isso aqui eu recomendo, super recomendo. Valeu. Vamos falar de luva, blackout, rapidinho, já que a gente tá aqui. Então. A blackout, eu tô com poucas opções hoje. É, mas é uma luva básica. Mas é uma luva básica pra dia a dia. E aí, preço? R$ 9,9. É, tá o preço mantido, legal. Agora eu não vou mentir pra você, não. A gente tá optando por trazer um outro modelo da Alpine. Tem vendido muito mais. Quer mostrar? Vamos lá. Vamos lá. Ela é mais cara, porém ela tem vendido muito mais. A luva. A luva. Por que ela tem vendido mais? Essa é da Alpine, né? Essa é da Alpine. Ela custa R$ 339 hoje. Mas é a R$ 339 que, com a qualidade da Alpine, você sabe que vai durar. Dois, três, quatro anos. Então, é uma coisa que se paga e dura muito. E é muito mais proteção também. Tem como falar que não. Qualidade Alpine é R$ 399, né? R$ 399. E aqui, pra quem acha que não, ele tem um... É, gente. Tem proteção aqui, tá? Exato. Tem proteção. Essa luva eu achei fantástica. E várias coisas. Já tem touch. Já tem outro touch. Esse material aqui, que é uma espécie de camussa, pra dar mais aderência nos monetes. E assim, pra você não ficar escorregando a mão. Legal. Essa luva é fantástica. R$ 399, não é isso? R$ 399. Tá. Vamos... Eu tô vendo aqui que tem também uma versão aqui, essa jaqueta aqui. Essa é a feminina SW, a 365 feminina. Aquela cinza. É a 365, né? Aquela que tá lá, mas... Só que preta. Tem uma cinza, essa preta. Então, tem preta também pras meninas, tá? Exato. E pra gente fechar aqui, não sei se você quer mostrar mais algum capacete que tem lá. Capacete, no geral, a gente mostrou a maior parte dos seus, os principais que chegaram. Quer mostrar a bota? Vamos mostrar a bota aqui. Vamos. Você quer mostrar a melhor que eu tenho hoje? Eu quero uma acessível e a melhor. Topo, a mais acessível. A mais acessível que eu vou ter hoje é essa daqui. Que é a LS2 Urano. Ela já é impermeável. Pra uso diário. Exato. Pra uso mais urbano, digamos assim. Ela também tem um protetor aqui no passador de marcha. Já é mais maleável. Sim. Óbvio que ela tem aquele movimento que ela não dobra ao contrário. Justamente pra lhe dar a proteção. Porque é isso que faz a proteção. Sim. E tem esse saltinho aqui. Pra que ela que gosta de descansar o pé. Você bota o pé aqui na tela dele e ele dá um apoio a mais pra ficar escorregando. Entendi. Então, isso aqui é show de bola. Essa bota aqui é bem interessante. Pra uso urbano, ela custa apenas R$999. E é o seguinte, galera. Isso aqui é um equipamento de proteção, tá? É um EPI. Isso aqui não é pra enfeite, não, tá? Exato. Isso aqui é muito importante pra você que vai rodar no dia a dia. Dia a dia é isso aqui, ó. Que é a mesma que você tem? Essa aqui não é a mesma que eu tenho, não. Eu tô querendo pegar essa daqui. Essa é aquela que parece um tênis mesmo, mas é um item de proteção mesmo. Ela já é impermeável. Ela já tem o TPE, que é a chapa de metal aqui no centro, pra não fazer a força negativa e não vir a partir o pé. E tem o solado... Esqueci o nome. Antiderrapante. Antiderrapante, é. Geralmente é birrado, não. Tratorado. Sim. Que ajuda a dar mais adereço, que é algo que a minha não tem, que é 1% falta hoje. Com o absurdo da leveza, né? Exato. Isso aqui é muito leve, gente. Isso aqui é muito leve. E tem a película que é impermeável e ventilada. Ah. Que é o Bodytex. Muita gente deve ser o Bodytex. É, você falou desse material da última vez que eu vim. Você abre aqui, ela tem basicamente um outro tênis aqui por dentro. Só que não é removível, tá? Só que dá mais conforto, porque seu pé fica mais solto por dentro. Olha que legal, gente. Olha que legal. Seu pé fica muito mais solto, portanto você tem muito mais mobilidade. Não fica travando. Gente, é como se fosse um tênis, mas a gente tá falando de um equipamento de proteção. E o bico? Tá quanto ela? 299. 299. Divide em 10 vezes sem juros. É, 299. Isso aqui é um baita equipamento. E agora... Serve pra viajar. Exato. Isso aqui é pro uso diário e viagem, tá? É, o que eu mais indico ele pelo estilo é o uso diário, porque a falta do cano longo. Ah, entendi. Se não fosse isso, eu indicaria ele pra viagem também. Tá, entendi. Só que dá pra usar. É muito melhor que você viajar com um tênis de... É, tem doido que viajar de tênis, né? É, é muito melhor do que você viajar com um tênis, mas o ideal dela seria um... Esse aqui é um cano médio, digamos assim, né? Agora, pra viagem, seria uma dessa aqui, Chico. Pra viagem big trade, um scooter. Até speed essa daqui, essa bota casa bem. Essa aqui é uma alpine também, né? Essa é radon da alpine também. Essa aqui é braba, hein? Essa é radon. Essa é o intermediário, entre a primeira e a última. Por incrível que pareça. Não, putz. Essa bota, ela já tem uma distorção também, aqui no entressola. Leve também, bem leve, cara. Tem parte aqui no passador, já é impermeável. Isso aqui que eu gosto bastante. Olha que eu tenho bota de viagem, a minha bota é um chumbo, tá? Isso aqui eu gosto bastante. Isso aqui é muito leve, cara. Deixa eu te contar o que ela custa. Ela fica entre o primeiro e o último. Dois mil? Mil setecentos e noventa e nove. É. Isso aqui é um baita produto. E é leve e é open style. E é leve, cara. Open style é leve. O que eu tô impressionado é que eu tenho bota de padrão viagem, que isso aqui é padrão viagem mesmo. Eu tinha um cliente. E eu não seguro assim fácil, né? Sabe o que foi que ele fez? Ele sempre, ele anda de trilha. Só que essa bota aqui tem muitos protetores. Óbvio que não é ideal pra trilha. Só que bota de trilha pesa hoje seis, sete quilos. Vem de seis, sete quilos no seu pé. E ele tá, ele falou que ele tá ficando coroa. Pô, pesa mesmo, cara. Aí ele pegou uma bota dessa e ele disse que tá sendo mais confortável pra ele na trilha do que a outra. E quando eu falo de conforto, é a segurança. Sim. E aqui, ó. Muito bom, muito bom. Caso de galho, pedra, bateu aqui. Muito bom, Gusto. Tá aí. Tá mil setecentos e noventa e nove. É, mil e oitocentos e dez sem juros. Gusto, vem pra cá. Bora fechar aqui o nosso vídeo. E chave de ouro. Mas eu volto pra cá ainda no final desse mês pra gente falar mais. E tem mais novidades vindo. É porque a gente tá no início de setembro e eu volto no final de setembro. Segunda quinzena eu volto pra cá pra gente mostrar mais coisas. Queria que você falasse de contato, forma de pagamento, quem quiser comprar, quem for de fora, dá pra comprar, vocês dão todo o suporte. Fala aí pro pessoal. A gente só tá refletindo, pra quem é de fora, a gente só tá refletindo o mesmo problema do site, porque a gente já tá resolvendo. A gente tem um WhatsApp, né? A gente tem um WhatsApp. Só chamar no 719-9140-0002. Só quando é por gusta lá que a gente vai resolver da melhor forma a sua necessidade. Lembrando que aqui a gente não foca a loja em si. Todos aqui, o colega aqui, todo mundo sempre tem a instituição de... A gente não quer lhe vender o mais caro. A gente quer lhe vender o que você precisa. Isso. Então tudo que a gente indica aqui é o que você precisa. O seu uso. Não vale a pena você... É como eu tava falando na jaqueta, não vale a pena você investir mais no produto que você não vai usar. Investe no que você vai usar, no perfeito pra você, no que mais caro. Porque às vezes o mais caro não é o melhor pro que você usa. É o que eu acho legal também é que você orienta a galera em relação ao tamanho. Você tem noção plena. Então você que tá com dúvida. Poxa, eu moro longe. Sou inscrito do tio Chico. Moro longe. E você já faz isso há muitos anos. Então o pessoal não tem o receio. O Gusto tem experiência longa. Ele vai saber orientar você. Inclusive, se tiver que fazer medição, você consegue orientar tudo pelo WhatsApp, tá gente? E é garantido. Corre pra cá que vocês sabem que aqui a gente dá a melhor solução possível pra vocês. Forma de pagamento, cartão de crédito. Até 10 vezes sem juros no cartão. Se for Pix inscrito do tio Chico, tem aquele desconto bom, maroto. Entendeu? Pix, tem desconto, tá bom? Pix ou débito? Pix ou débito? Tem desconto. Tem desconto. Beijão, pessoal. Muito obrigado. Valeu, viu, Gusto? Valeu, meus pilotos. Te agradeço. E valeu, meus pilotos. Um abraço pra vocês. Até a próxima, tá? Beijão. Até mais com vocês. Se tem o perigo, tem o aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente, de zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada semana que vem. Pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Se tem o olho no rosto, sensação de poder, nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem o olho a moto, grande vira as fotos. Se tem o aspecto, senta um ônibus. Na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase os dez. Só podem estar mentindo Antes quando eu falo viajava Hoje minha moto tem quase os pés Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me perder Caminho meu, já com ele está a fim Vim de aqui na estrada Marca diferente, me ferrei Se tem uma moto grande, vê asfalto Se tem uma cento e seta Ou ônibus na estrada, quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os pés É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri